Música Vamos começar logando a nossa conta. Caso não tenha uma, basta clicar em uma nova conta, colocar seu e-mail e senha. Com a conta logada, irei criar um personagem novo, e o seu nome será... Aventureiro. Além do nome, podemos escolher o clã, dos quais eu já comentei no vídeo anterior. E temos as 5 vocações do jogo, irei falar um pouco sobre elas agora. O guerreiro é a classe tanker do jogo. Se você gosta de blocar criaturas fortes ou os bosses, essa vocação é pra você. O hunter é o arqueiro. Não pense que vai sair por aí jogando várias magias, pois o foco do hunter aqui é o combate físico à distância. É uma vocação balanceada, além de ser uma ótima escolha para quem não gosta de gastar muito e quer fazer uma boa grana dentro do jogo. O furioso é uma vocação com um poder de ataque físico extraordinário, sendo assim muito poderosa no combate corpo a corpo. Possui uma habilidade que aumenta sua resistência mágica, além de ser uma ótima escolha para o farm também. O mage em relação às outras vocações, no início é considerada muito fraca e dependente. Mas não se engane, pois o mago com o tempo trará dor de cabeça para qualquer um. Possui um grande poder de ataque em suas magias, mas prepare o seu bolso, pois não é considerado uma vocação barata. O alquimista é o amigo de todos. Todo time necessita de um alquimista por aqui. A vocação mais procurada para qualquer hora. Afinal, é a vocação com o melhor suporte no jogo. Mas não vai pensando que é uma classe fácil. Um alquimista precisa ser sábio em suas jogadas. Bom, agora que ouvimos um pouco sobre cada vocação, vamos escolher a nossa. E para esse guia, irei jogar de alquimista. Com o seu personagem logado, vamos nos deparar com essa janela no canto superior à esquerda. Este é o menu do jogo. O primeiro botão irá mostrar sua barra de vida, representada por um coração, a mana por um pote e a experiência por um raio. Essa janela possui uma dica que irá ajudá-lo a entender o que cada item significa. Basta clicar no ícone do chapéu aqui em cima. Muito bem. Voltando para o menu, temos um botão com o desenho de uma espada. Essa é a janela de status do seu personagem. Aqui você terá informações tais como O nível que se encontra o seu personagem Experiência A experiência total que o seu personagem adquiriu até o momento Progresso mostra a experiência obtida durante esta sessão Ouro, como o nome já diz É a sua quantidade de ouro, sua vocação e o seu clã E por último, em sessão, mostra o tempo que você está online No ícone que aparece uma flor ou uma engrenagem Fica o menu de opções do game Nele, é possível deslogar o personagem Mudar de mapa Verificar a quantidade de jogadores online no mapa em que você está Ignorado Seria a lista de players que você ignorou Em guia do jogo, algumas dicas básicas que eu aconselho você a dar uma lida Música 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 E por último, em avançados, temos a opção de limitar o FPS, caso você jogue no computador, e para quem joga em celulares ou tablets, pode-se alterar a resolução do cliente. O próximo ícone, a imagem já diz, é a sua mochila, ou backpack por assim dizer. É nele que você irá manter os seus itens com segurança. No Kakele, temos o sistema de saque. Vou mostrar como funciona. Após matar criaturas, você tem uma certa probabilidade de receber o loot. E é no saque que ele irá aparecer. Então você pode decidir se irá coletá-lo ou jogá-lo fora. Esta é a janela de equipamentos, ou inventário. Aqui podemos notar como funcionam os equipamentos do seu personagem. Note que você tem os seguintes itens para equipar. O capacete, armadura, bota, colar, anel, escudo e a sua arma. Lembrando que se você utilizar uma arma de duas mãos, você não terá como utilizar um escudo. O ícone com o livro e uma espada é o nosso quest log. Nele você terá a lista de quests pedidas e incompletas, e as quests que você já completou também. No baú fica o nosso reward, ou recompensa. Algumas quests te dão recompensas, e é nele que você irá resgatá-las. O mapa eu nem preciso comentar, né? Nele você terá algumas informações que irão te ajudar e muito. Por exemplo, o nome da cidade que se encontra, as coordenadas de sua localização, e dois botões para visualizar os andares. No ícone de uma armadura, você poderá gerenciar as suas skins ou outfits. É possível trocar até três cores de sua outfit, como roupa, cabelo e o tom de pele. Você é livre, seja criativo. Temos a spellbar. Nela é possível ver todas as magias já compradas pelo seu personagem. Aqui no Kakele, as magias são adquiridas, comprando-as no NPC. E assim que atingir o level da mesma, você poderá usá-la. É possível lançar uma magia direto da spellbar, ou utilizando a hotkey designada para ela. A lista de hotkeys fica no canto direito da tela. E para setar uma nova hotkey, basta selecionar a spell e clicar em setar atalho. Assim também como os itens de sua mochila, como pote, food, entre outros. E por último, temos a nossa janela de conversas, ou o chat. É bem simples utilizá-lo. Temos o chat local. Aqui tudo o que for dito só poderá ser visto por quem está na sua tela ou próximo de você. O chat global serve para todos que estão no mesmo mapa que você. O chat do clã é para todos do mesmo clã que você. No meu caso, sou o Targen. Então somente os Targens que estão no mesmo mapa que eu, poderão ler essas mensagens. Você também pode criar um chat privado. Para isso, basta digitar o nome do player em qualquer chat e depois clicar em abrir. Dessa forma, será aberto a um chat com o nome do player. Só ele poderá ler as mensagens que você escreverá ali. Para ignorar o player, é o mesmo procedimento. Porém, ao invés de clicar em abrir, basta clicar em ignorar. E aí Legenda por Sônia Ruberti